Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar pra se dar bem na vida. Todos aqui amam a BLACKPINK. Achou que não ia ter solo, né? Cheguei te pisando com meu pé, brum, brum, brum. Continuo blindando meu sucesso com champanhe, 100% talento tenho, já vou ser nem 1% vejo. Então já sabe quem de nós é, a melhor se tu não me conhece trazer. Sou o Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Diga Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Ou, você é um burro, então vou repetir, repita comigo. Sou o Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Diga Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Ou, deixa de ser burro, entenda, amor, namor, eu sou a número 1. Rum, rum. Baby, peguei o telefone, era do auspício. Estou atrás de você, então me se explica. O porquê você pensou que de mim era superior. Porque só sendo biro, tá pra falar tanta merda. Antes de me feitar, vai se aguentar. Só sabe criticar, não sabe fazer nada. Tá, tá, tá. É o problema de rei. Cuida tanto da minha vida que se esquece da próxima. Sei que meu nome é lindo, mas gira ele do esgoto, que é sua boca. Sou o Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Diga Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Ou, você é um burro, então vou repetir, repita comigo. Sou o Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Diga Lali, sou o Manobins, é o nome, rei. Ou, deixa de ser burro, entenda, amor, namor, eu sou a número um. Rum, rum. Abri a janela achando que era alguém importante, mas era somente você. Tudo bem, assim você vai se acostumando a ver quem manda aqui. Seu nome é Lali, sou. Rum, rum. Tá vendo essa mulher gostosa aqui, sou eu. Uh! Não nasceu pra aturar recalque de hate, não. Sei que meu sucesso te incomoda, sim. Sei que teu sonho mesmo é ser igual a mim. Lali, lå, lali, sal, lali, sal, pesadelo dos rei, ter. Lali, sal, lali, sal, lali, sal, otênis pra correr. Lali, sal, lali, sal, lali, sal que a tru, e quem é você? Lali, sal, lali, sal, lali, sal, lali, sal. Sou Lali, Samana Banzer Diga Lali, Samana Banzer Você é um burro Então vou repetir Repita comigo Sou Lali, Samana Banzer Diga Lali, Samana Banzer Deixa de ser burro Entenda, Monamu Eu sou a número um Ah, eu quero Deixe o seu like Compartilhe seus amigos em que Eu só quero que se inscreva No canal